O que é isso, hein? Casarão? Casarão contra o Senna do Caranho? Vamos decidir? Olá pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês o meta atualizado sem usar as armas do Vanguard. É um vídeo que eu sempre trago aqui pra vocês depois do meta atualizado com as armas atuais. Eu sempre trago pra vocês aqui o vídeo com as armas atualizadas sem as do Vanguard porque eu sei que muitos de vocês não tem tempo de jogar, não tem tempo de upar as armas. As armas do Vanguard vêm mudando bastante e não foi muita gente que conseguiu upar todas, tá? Então, mano, vamos lá. Vamos seguir aqui o padrãozinho. Vou mostrar pra vocês, vou explicar cada uma das armas. Mas eu... das assaltos tá bem equilibrado, tá? Eu coloquei todas essas armas no site comparativo SYM. Você coloca isso aí, é um site com a logo amarela, laranja. Você vai achar aí no Google. Ele é um comparador de armas, é o que tá mais atualizado no momento. E, mano, eu usei esse site e peguei, obviamente, que nem só o TTK importa. Vi, tem arma que tem que ter quantidade de bala, tem arma que tem que ter alguns outros fatores pra você deixar ela meta, recuo, essas coisas. Então, separei aqui o fino do fino pra vocês, fechou? Então, eu já pedi pra vocês se inscreverem, deixo o like. Não esquece que no momento que esse vídeo tá saindo, eu estou em live. Aqui, ó. Live todos os dias, das 11 às 18. Tá? Então, mano, seguinte, rapaziada. Eu tava comendo meu filtro. Seguinte, vamos começar aqui pelas armas mais fáceis de se usar e as armas que eu escolheria pra usar, caso eu não tivesse a STG, que é a arma que eu tô jogando agora. Eu escolheria a XM4, é uma arma muito fácil de usar, tem um recoil bem controlável. A longuíssimas distâncias, eu acho que fica um pouco esquisito o recoil dela. Mas, é uma arma muito interessante nesse setup aqui. Bem fácil de usar, bem tranquila, tem o TTK muito bom. A média distância, a longa distância, até bem versátil de curta distância. Então, eu usaria a XM4. Se você não gostar muito da XM4, pode ir, sem dúvida nenhuma, sem medo, naquilo. Principalmente se você não tem jogado em caldeira, até porque não tem lobby mais em caldeira. Forte no de Rebirth, essa arma vai perfeita, ela tem o drop só lá na Casa dos Infernos. Então, você vai usar um TTK muito interessante dela na maior parte das gameplays. E ela tem um recuo quase inexistente, tá? Então, essas são as duas armas que eu escolheria pra jogar se não fosse a STG do Vanguard. Agora, passamos pra algumas outras armas que são boas armas, excelentes. Se você jogar, você vai bater de frente no meta tranquilamente. Então, aqui a M4, dá pra jogar tranquilão com ela, velho. Todas as armas que eu tô falando aqui são realmente metas, tá, rapaziada? Não vai ser nenhuma arma que você vai colocar aqui e vai ficar na mão. Todas as armas que eu tô falando são meta mesmo. E na Submachines, vocês vão ver também que é um pouco mais nichado, porque foi mais difícil de escolher a Submachines. Mas na Assault tá bem variado. Então, fica a qualquer gosto. Aqui, diferente das outras armas, a M4 já é uma arma com TTK bem legal, porém com um pouco de recoil. O recoil da M4 é um recoil pra direita, caso você goste, fica à vontade, ela tá muito meta. Se você não gosta do recoil pra direita, tem o recoil pra esquerda, que é o da Hansette. Ela é basicamente a mesma arma da M4, atira um pouco mais rápido, só que ela tem o recoil pra esquerda, em vez de ser o recoil pra direita, tá? Então, fica aí o seu gosto, a seu critério. Eu, particularmente, prefiro a Hansette. Tenho mais gunplay com ela do que com a M4. Eu não sei, às vezes o feeling da M4 me deixa um pouco na mão. Agora, partindo pras armas que são muito boas, também, e que estão muito fortes. E, principalmente, pra galera do controle, que é só uma arma com recoil vertical. A gente tem aqui tanto a Galil quanto a M2. Nesses setups estão muito meta, estão muito fortes mesmo. A Galil, ela recebeu vários buffs seguidos aí, e ela tá de volta. Não é aquele laser fácil de controlar que nem era antes, mas... São armas, quanto mais potente a arma, geralmente ela tem um pouco mais de recoil pra compensar essa potência. A Galil tá nessa lista, junto com a M2, tá, mano? A M2 tem muita gente usando também, principalmente do controle, porque o recoil vertical é mais fácil de controlar no controle do que no mouse, e o horizontal é mais fácil de controlar no mouse do que no controle. Por isso que você vai ver muita gente do controle usando essas duas armas, e você vai ver muita gente do mouse usando essas duas armas. Agora eu vou passar aqui com duas armas, pra galera que gosta de jogar um pouco mais recuado, gosta de jogar um pouco mais parado. São duas light machines, que estão muito fortes, mas que você tem um tempo de reload mais rápido, são armas mais pesadas, não é uma arma pra você sair rushando por aí. Tem a RPD, tá? A RPD com o carregador rápido. Ela é muito forte, essa arma, ela é meta, dá pra você jogar tranquilamente em qualquer mapa com ela, mesmo ela sendo um pouco mais pesada, ela ainda é uma... quase assalte, tá? Então, fica bem à vontade pra jogar com ela aí. Temos também a nossa queridíssima... Eu esqueci o nome dela, é o GM, o GR... O GM. Tem a queridíssima UGM, que saiu do meta 100%, e agora ela é meta mais, pra galera que gosta de jogar mais um pouco recuado. Eles diminuíram a munição dela, tá? Antes aqui era 125 projetos, eles diminuíram pra 100. Já aumentaram ligeiramente o recuo, assim como pioraram a lente SVT, então ela era muito forte, agora ela é meta normal. Como todas as outras... Desculpa, a Luna tá berrando aqui. Então, fica à vontade aí pra usar essa arma, ela tá muito forte nesse setup aqui, ela ainda continua bem forte, vejo muita gente usando ela ainda, tá? Agora vamos passar pra Submachines, rapaziada. Eu tenho que falar pra vocês que a Submachines deu trabalho, deu muito trabalho pra trazer essas Submachines aqui pra vocês, porque tá muito difícil escolher uma Submachines só. Eu, particularmente, jogo de arma guerra por conta do tempo de... do TTK dela na cabeça, mano. O TTK dela na cabeça é simplesmente bizonho. Se tu acertar um, dois tiros na cabeça, tu acaba com a Gunfight, principalmente de perto. Agora eu separei algumas armas aqui pra vocês. Começando aqui com uma arma que é um pouco mais pesada do que o normal, mas que também tá muito forte. A CX-9, ela é um pouco pesada pra uma Submachines, ela é uma arma mais moderada. Então, se você gosta de jogar avançando, mas não ruxando, ruxando, ruxando muito, dá pra você usar tranquilamente a CX-9. É uma arma que, cara, você tem que usar esses acessórios... esses daqui, não dá pra você mudar nada nela. O máximo que você pode trocar é uma coronha pra colocar uma lente, porque ela é uma arma bem pesada e você tem que montar esse setup pra ela ficar um pouco mais lenta, mais leve. Agora passamos pra MP5 do MW, tá? MP5 do MW. Essa arma aqui, ela é a arma com o menor Time-to-Kill das Subs. Ela é literalmente a arma que mata mais rápido, porém ela tem um break muito rápido. Ela tem um break em 8 metros e pouquinho. entre 8 e 9 metros é o break dela de dano e depois ela já sobe muito, já perde todas as armas praticamente. Então, ela é uma arma pra Close Combat. Recomendaria ela pra você usar em Rebirth. Ela é uma arma muito forte pra Rebirth, porque você vai conseguir entrar nas casas tranquilamente. Você vai deletar a rapaziada, porque ela é muito forte de Close, é a arma que mata mais rápido de perto. Porém, ela perde aí com esses 8 metros, tá? Agora passando pras armas que eu usaria, caso eu não tivesse a arma Guerra, seriam essas duas aqui, mas a terceira que eu vou mostrar mais pra frente. A K7-4U pode parecer meme, mas ela é muito forte. O grande problema dela é a munição. Você pode jogar tanto com 40 quanto 50. 50 fica um pouco mais lento, mas fica melhor de se jogar, tá? Porque é bem complicado você usar 40 dela. 40 vai ficar um pouco mais levinha. Ela tem um range muito alto, tá? Mas ela é basicamente a mesma arma do que a Mach 10, que eu vou mostrar pra vocês agora, que essa daqui seria a arma que eu utilizaria se eu não utilizasse a arma Guerra e se eu não tivesse as armas do Vengor de Upadas. A Mach 10 tá muito forte. Ela tem um range que vai até quase 20 metros. Então, a primeira quebra de dano dela é só lá pra quase 20 metros. Então, deixa uma submachine extremamente versátil e muito letal. O TK dela é bem baixo também, tá? Então, Mach 10 aí fica de recomendação. E pra suporte sniper, rapaziada, eu recomendo sempre a UGR. Essa arma aqui é muito forte, muito poderosa, porque ela é equilibrada. Ela não é muito forte de perto, nem muito forte de longe, nem muito forte de média. Ela é forte em tudo. Então, ela se torna uma arma especialmente incrível pra suporte sniper. Não acho que ela seja uma boa submachine como suporte de assalto rifle, mas ela é uma excelente suporte sniper porque ela é versátil. Tu vai conseguir matar um cara de longe, tu vai conseguir matar o cara de perto, a média de distância, no hipfire, mirando. Tu vai conseguir matar o cara de tudo quanto é jeito, porque essa arma, ela é muito versátil. Então, eu recomendo muito você estar usando a UGR, a submachine do Black Ops Cold War. E muita gente acaba me perguntando ainda qual sniper eu tô usando. Eu ainda uso a Swiss, porque as outras armas são muito ruins, muito lentas, uma unshot kill. Usa a Swiss mais pra brincar, pra pegar uns quickscopes legais, uns clips bonitos, porque é mais pra me divertir, porque efetivamente ela não é muito forte. Eu vejo a galera jogando com as armas do Vanguard, a Goren, com a Type, até a própria Akar, mas eu sinceramente não consigo gostar das snipers do Vanguard. Então é isso, rapaziadinha. Não esquece de se inscrever, deixa aquele rapaz na divulgação. Deu um trabalhinho fazer esse vídeo aqui, porque eu literalmente passei todas as armas no comparativo no site e escolhi as melhores pra vocês. Então, deixa aquele like, se inscreve, live todos os dias a partir das 11 horas na Twitch. Tamo junto. Beijo.